É comum transpirar muito nas primeiras semanas após o parto. Pois suar é uma das maneiras que o organismo tem de se livrar de toda a água armazenada durante a gravidez. Porém, pode chegar a ser um incômodo, chegando até a impedir o sono da nova mãe. Meu nome é José Roberto e hoje vou falar sobre o suor excessivo no pós-parto e na amamentação. Após o parto, o corpo não regula os hormônios de forma rápida, durante o perpério, que é o período de pós-parto. Há uma transição até a regulagem hormonal completa. O período demora mais de um mês e, nessa fase, ainda há aumento da temperatura corporal e, consequentemente, a sudorese excessiva. Durante a amamentação, a sensação pode se intensificar. O processo se desencadeia pelo estímulo da sucção do bebê, que libera prolactina, hormônio relacionado à produção de leite, o que altera o metabolismo da mulher. O calor também pode surgir especialmente à noite. Acontece porque, no caso da gestação e do pós-parto, a hiperhidrose é do tipo secundário, que gera aumento da temperatura corporal, se mantendo sempre presente e podendo ser mais percebida quando impede o sono. A recomendação para a melhora da hiperhidrose, nesse caso, é abaixar a temperatura corporal, banhos mais frios, uso de hidratantes, roupas leves e beber bastante líquido. Além disso, deve-se evitar o consumo de álcool, cigarro, café e comidas apimentadas. A mulher pode ainda usar o antitranspirante para diminuir a secreção de suor. E é por isso que eu te apresento o Odaban. O Odaban é um dermocosmético em spray suave e é altamente eficaz no combate ao suor excessivo, além de ser seguro para ser usado por longo prazo e até mesmo durante a gravidez e a amamentação, além de poder ser utilizado em qualquer região da pele. Saiba mais informações e adquira já o seu Odaban, clicando no link abaixo desse vídeo. E o mais importante, sem sair de casa. Espero ter te ajudado com essas informações e esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por assistir até aqui. E aí E aí Amém.